Eu pensei que ia congelar meu olho É, pode achar o urso aí Tem gente que passa por aqui ó, uma coisinha Caminhada Vem, vem, vamo, vamo Tô com medo Aqui tem urso, não pode vir aqui Não pode matar ó Tem umas pingadas ali que tá falando que não pode matar Pode matar urso, não pode matar nada Essa daqui, essa daqui tá fofinho Lá vai tá gostoso lá, antes que você vai brincar lá Olha Lá, ué Lá, ué Ué Vem, vem 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 O que é isso? Olha como está aqui! Olha como está aqui! Olha o que está acontecendo! Olha! 9 km! 9 km! A gente se calou esse monte de fogo inteiro! Cala um pouco! Cala lá em cima! Olha! O que é isso? Não! Olha só essas bílulas! Como vão eles precisar de pagar? O que é? O que é? O que é? O que é? Se a gente não precisa pagar! Se a gente não vai perder a vida! Se a gente não vai perder a vida! Abaixa! O que? O que é isso? A gente tá aqui. Seja canômico. Seja canômico. Seja. Seja. O que é que é? Já derrubou mais. O que? É que já derrubou mais Olha onde é que talvez você viu viagem É verdade, um dia eu já vi a viagem perto de outro viagem assim Quando o viagem me dava deitado e o viagem tava inteiro Acho que o que tava sentado era a esposa Ah que coelho também Coelho 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 Caramba O que? Também tem medo Eu já lembro mais Eu já lembro mais Mas se a gente tiver um viagem e se a gente tiver um coelho Eu já lembro mais 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 Como atropelar Eu já lembro mais Eu já lembro mais Eu já lembro mais Não é? Venos ou subram? Não? Venos ou subram? Não é? Olha, você pede lá. Vamos lá, vamos lá 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 Cuidado com o outro lado Coelho Oi coelho 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 Got a feeling that I'm going under But I know that I'll make it out of love If I quit calling you my lover Move on You watch me beating till I can't beat Shaking, falling onto my knees And now when I'm without your kisses I'll be knee and stitches Tripping over myself Oh my God Look at me Look at me Look at me I got a view Look at me Look at me I got a view I don't know Look at me Look at me I got a view Look at me É que eu ia ouvir hoje.